Senhor, a Deus nosso Pai e a Ele toda glória, e agradeço a Ele por este momento, aleluia, com os Gedeões, com o Pastor Alexandre, com essa abençoada igreja, aleluia, eu quero continuar, aleluia, mandando glória, adorando o nosso grande Deus, o dono da vida, o dono do perdão, o dono do amor, o dono da sabedoria, Ele o dono dos céus, essa festa está sendo encerrada, com vitória, porque ela foi aberta com glória, pode sobrar, estou feliz, estou abençoado, glória a Deus, eu vou peçar o Senhor, eu abri isso aí, E a Deus, quantas vezes eu errei, e eu confesso que não sei, silêncio é o meu Eu creio, já não tenho aonde ir, e por isso, eu vim aqui, pra buscar mais uma vez, Se a gente era, vida difícil pra viver aqui, o meu pecado é mais pra lá, sofrer, eu peço a Deus pra me libertar, a minha vida, a minha vida, é uma vida sem o teu perdão, tu és um caminho E à noite a salvação, por isso, eu quero reconhecer a Deus, eu peço a Deus, eu peço a Deus Eu quero sorrir, eu quero ver, me sinto de novo, me aceita de novo, me salva de novo. Eu quero sorrir, eu quero ver, me aceita de novo, me aceita de novo, me aceita de novo. Eu quero sorrir, eu quero sorrir, me aceita de novo, me aceita de novo, me aceita de novo. Eu quero sorrir, eu quero sorrir, me aceita de novo. Eu quero sorrir, eu quero sorrir, me aceita de novo. 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 Me aceita de novo. Eu quero sorrir, me aceita de novo.